Música Veja só, estamos passeando pelo sítio e vendo os animais o dia todo e seus pais ainda estão lá, tomando café e provavelmente comendo bolo. Bem que seja bom para eles. Então, já vimos os cavalos, as vacas, os porcos, as galinhas e sei lá mais o quê. Então, vocês têm mais alguma pergunta? Ah, senhor fazendeiro, eu acho que ouvi alguma coisa latindo. Vocês têm cachorros aqui? Gatos! Então, minha mãe disse que talvez até existam gatinhos? Ah, que eu tinha esquecido completamente. Claro, nós também temos cães, até temos filhotes agora. Cachorros, eles também são muito importantes para a nossa fazenda. Eles ajudam a cuidar dos animais e também são ótimos companheiros de brincadeiras para todas as crianças que vêm aqui. E sim, Ana, claro, nós também temos gatos e eles até tiveram filhotes recentemente. E os pequenos gatinhos são chamados de filhotes na linguagem técnica. Oh, meu Deus! Ah, eu definitivamente preciso vê-los! Eu quero abraçar os gatinhos ou filhotes, ou seja lá como chamam. Oh, que fofo! Tchau! Sim, Ana, isso deve ser muito fofo, mas eu gostaria muito mais de ver os cães também. Eles são sempre tão brincalhões e isso é divertido. De qualquer forma, pessoal, olhem ali. Acho que vem um cachorro correndo em nossa direção. Cuidado! Vem aqui! Assim é um bom garoto. Muito bem, cachorro! Permita-me apresentar. Este é Rex, nosso pastor alemão. E ele é realmente o cão mais velho aqui na fazenda e é sempre muito simpático. E isso parece como se fosse verdade. Mais feliz... Com o primeiro rico! Sim. De certa forma, ele é mesmo. Ele realmente cuida bem do lugar. Todos os nossos cães são muito bem treinados. Vocês podem acariciá-los à vontade. Alegria! Mas também só se os cães quiserem. É melhor estender a mão para eles, para que possam cheirar você. E, como com todos os outros animais, devagar e com cuidado. Mas então vamos! Vamos lá para o resto da turma. Oh, oh, oh! Então, aqui estamos nós. Estes são nossos companheiros leais e também seus mundos. Temos uma grande variedade de raças aqui. E vocês têm perguntas sobre os cachorros também? Ah, sim, Sr. Bauer. Eu tenho uma pergunta. Eles conhecem truques? Nossos cães são muito talentosos. Eles podem sentar, deitar, dar a pata. E alguns podem até buscar-te. Vou mostrar como se faz. Rocky, senta. Bom garoto, isso aí. E agora, Bella, deita. Isso, boa menina. Assim que se faz, Bella. E consegue... E consegue... Olha só aqui, pessoal. O pequeno me deu sua foto. Muito legal. Muito bem, amém. Olhem só. O treinamento de cães é muito importante. Especialmente para os filhotes. Isso pode exigir muita paciência. Mas ajuda-os a aprender e se sentir seguros. Além disso, cachorros precisam de liderança clara e regras. Eles precisam saber quem manda. Senão eles mesmos assumem o controle. Nossa, senhora Bauer, é muito legal como os cachorros aqui obedecem. Principalmente sobre o que eles comem. O que cachorros comem mesmo. Então cães comem uma ração especial para cães. Com uma alta proporção de... Quando você come carne misturada com vegetais. Isso está disponível tanto em forma úmida quanto seca. E de vez em quando eles também recebem carne fresca do açougue. E claro, muitas gloseimas. Eles adoram isso. Especialmente no treinamento de cães, usar gloseimas é essencial. Uma recompensa por cada truque. Senhor Bauer, eu também tenho uma pergunta. Existe algo que eles não possam comer? Ou os cães podem realmente comer absolutamente tudo? Não, não, Hannah. Nem tudo é permitido para os cães comerem. Alguns alimentos são até venenosos para eles. Por exemplo, chocolate. Ah, garoto. Os cães aqui são mesmo muito brincalhões. Totalmente legal. Ah, senhor Bauer. Quais são os jogos favoritos dos cães? E qual é a expectativa de vida de um cachorro? Ah, sim, Emma. Cachorros são animais muito sociáveis. Eles adoram estar em companhia. Ou melhor dizendo, precisam de companhia. Pois cães são animais de matilha. Eles adoram brincar de pegar a bola e trazer de volta, entre outras brincadeiras. E a idade que um cachorro pode alcançar realmente depende da raça. Mas muitos chegam a cerca de 10 a 15 anos. Deixem desta comunidade amar a ponta. Senhor Bauer, por que eles sempre cheiram a gente? Quer dizer, os cachorros têm um bom olfato? Sim, muito bem até. Cães têm um senso de olfato muito melhor do que nós, humanos. Ah, senhor Bauer, eu tenho uma pergunta sobre o que foi dito antes. Quando treinam seus cães, os cachorros os entendem. Só então, ok. Os cachorros podem ficar tristes também. Cães não entendem nossa linguagem em 100% agora, mas eles entendem tons e algumas palavras, especialmente se forem frequentemente repetidas. Por isso é importante encontrar-se com eles novamente. Não apenas de vez em quando, mas regularmente. Sim, cães podem sentir emoções como... Eles sentem tristeza ou solidão. Têm sentimentos. Assim como nós, humanos, amamos e cuidamos. E é exatamente por isso que os cachorros são nossos melhores amigos. Falando em amigos! Olhem, pessoal, aqui tem um gato sentado. Não é fofo? Ah, perfeito. Então parece que nossos gatinhos acordaram exatamente na hora certa. Então vamos lá. Agora gostaria de passar por lá. Legenda pela Comunidade Amaraporto. Até a próxima. Tchau. Oh, eles são tão fofinhos. Ah, senhor fazendeiro, por que os gatos estavam dormindo? Afinal, é dia... Sabe, Emma, os gatos dormem em média de 16 a 18 horas por dia. Mais do que você. No mínimo 12, mas muitas vezes até mais. Às vezes até 20 horas. Isso acontece porque gatos precisam de muito mais sono do que nós humanos. Por isso dormem também durante o dia. Porque durante os períodos em que estão acordados, eles consomem muito mais energia do que nós. Eles estão completamente envolvidos em seus instintos de caça e brincadeira. E até mesmo dormindo, seus sentidos continuam trabalhando para que possam acordar imediatamente em caso de perigo. Por isso, eles também precisam de uma soneca durante o dia. Oh, um gato realmente tem uma vida boa. Porque você pode dormir tanto quanto quiser. Ah, senhor Bauer. Os gatos precisam realmente andar livremente por aqui. Sempre pensei que ele... Eu pensava que eles preferiam ficar dentro de casa. E por que todos eles estão nesse estábulo? Eles podem empurrar. Subirem árvores. Ah, eles fazem isso também, Julian. Pois, na verdade, todos os nossos gatos têm livre acesso. Isso significa que eles andam por aí e voltam para comer. Como temos gatinhos, ou seja, filhotes de gato que chegaram há algumas semanas, construímos isso aqui para protegê-los e às suas mães. Além disso, aqui está toda a comida. É aconchegante e confortável e oferece... Mesmo assim, bastante espaço para se espalhar. Mas, senhor Bauer, os gatos também gostam muito de caçar ratos e tal, não é? Onde estão todas essas pessoas? E elas fazem isso sempre à noite. Já que preferem dormir durante o dia. Muitos gatos são mais ativos ao entardecer e no início da manhã. Sim, caçar é um instinto natural e os gatos são excelentes caçadores. Por isso, é sempre ótimo caso os gatos não sejam de livre acesso. Mesmo assim, é importante levar os gatos para passear regularmente, como se faz com os cachorros, só que na coleira. Já que nossos gatos podem sair livremente, temos a grande sorte de eles afastarem os ratos daqui da fazenda através da caça. Mas, de vez em quando, um de nossos gatos também traz um rato. Essa é a maneira deles dizerem... Oi, eu gosto de você e aqui está um presente para você. Isso é muito legal da parte dos gatos. Bom, de qualquer forma. Enfim, eles... Gatinhos ou também chamados de kittens, são tão fofos. Podemos acariciar todos os gatos e... E qual é a expectativa de vida de um gato, Sr. Bauer? Sim, Emma. Você pode fazer carinho, mas seja gentil. Gatos não gostam de ser tratados de forma brusca, especialmente os nossos pequeninos. Gatos podem viver bastante. Alguns vivem mais de 15 anos. Alguns podem até viver até 20 anos. Isso é a antiguidade... O que você está fazendo? Ah, Sr. Bauer... Diz aí! Os gatos estão... Espera, aqui todos juntos. Eu pensei que gatos fossem solitários. Ah, Julian, você também continua jovem. Ah, sim, Julian. Alguns de nossos gatos são até mais velhos do que você. Mas gatos podem ser independente, mas não são solitários. Gatos gostam de companhia e apreciam muito quando têm alguém para brincar ou até mesmo para se limparem ou se aconchegarem juntos. Por isso, é sempre muito aconselhável ter duas em vez de apenas uma gata, pois o humano não pode sempre fornecer tudo isso. Especialmente quando você tem que trabalhar ou ainda está indo à escola, então os gatos ficariam sozinhos. Mas se você tem dois, eles podem fazer companhia um ao outro. Faz todo o sentido, com certeza, Sr. Bauer. E o que você mais gosta de comer? Diferentemente dos cães, os gatos são carnívoros estritos. Por isso, eles precisam de uma alimentação úmida especial para gatos. De preferência, sem grãos. Quanto maior a pressão de carne, melhor para o gato, a ração seca e diferentes petiscos são para dar de vez em quando. Hehe, olhem só. O pequeno me deu a pata. Muito fofo. Ah, Sr. Fazendeiro, você consegue aprender algum truque? Assim como cães, gatos têm sua própria mente, mas sim... Podem aprender a responder ao seu nome, ou fazer vários truques como sentar, deitar, tirar fotos e muito mais. Para isso, barras são as mais adequadas. Para mim, a qualidade é indivíduo. Comunidades que podem durar apenas alguns minutos, o importante é só que você ame o vídeo. Assim como os cães, também regularmente. Praticar regularmente. E claro, de maneira... Felícia! Nada para recompensar. Sr. Bauer, Sr. Bauer, Sr. Bauer, eu ainda tenho tantas perguntas, então... Como os gatos se comunicam? E como saber se estão felizes? E como sei se um gato confia em mim? Ah, Hannah, você é muito curiosa... Tudo bem, então. Essas são, então, as últimas perguntas. Eles se comunicam com miados, ronronados e linguagem corporal. Cada gato tem seu próprio jeito de se expressar. No entanto, existem várias posturas que podem dar uma ideia geral do humor de um gato, por exemplo, quando estão assustados. Então, seus pelos da cauda sangram tanto que sua cauda parece totalmente espessa. E se o rabinho estiver para cima como de costume, então está tudo ótimo. E isso também indica que eles têm sorte. Eles também adoram esfregar e se encostar na gente. Ou dão um toquinho no nariz da pessoa amada de vez em quando. É como se eles estivessem aí dando um beijinho. Sobre confiança, quando um gato dorme de costas é a maior demonstração de confiança, não é? Pois é, na barriga que eles estão mais vulneráveis. E uma última dica. Se você tem um gato que eu amaria... Então, vocês olham bem no fundo dos olhos um do outro e piscam devagarzinho. E se eles pescarem de volta, vocês sabem que eles também amam vocês. Bom, agora chega. Vocês podem dar mais uns carinhos, mas logo mais acabou por hoje. Vocês sabem, crianças, numa fazenda sempre tem muito o que fazer. Mas também é um lugar onde você pode experimentar a natureza e os animais de perto. Espero que vocês tenham se divertido muito hoje. Além disso, vocês podem aprender algo sobre a vida dos animais na fazenda. Sim, claro. Agora sei muito mais sobre cães e gatos. E claro, também sobre vacas, porcos e gansos. E não podemos esquecer dos galinhas, ovelhas, patos, cabras e até mesmo, por todo lado, um burro. Oh, 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 oh. Sim, é verdade. E isso me deixa muito feliz em ouvir. Vocês aprenderam hoje muitas coisas sobre vários animais. Sim, e nós com certeza voltaremos, porque fizemos muitos novos amigos entre os animais. E aprendemos o quanto é uma grande responsabilidade e como é importante respeitar os animais e cuidar bem de vocês. Exatamente. E, ah, Sr. Bauer, o mais importante é que nos divertimos muito. Bem, até a próxima vez, queridos. Foi um prazer mostrar tudo para vocês. Vocês são sempre bem-vindos aqui na fazenda do Bauer. E agora está ficando tarde para ir para a cama. E aí, pessoal? Beleza? Sou eu, Emma Vogel. Ah, se quiserem ouvir mais da família Vogel, confiram no Spotify. iTunes ou Amazon Music são opções, pois lá vocês encontram nossos incríveis audiolivros. E acreditem, eles são muito legais mesmo. E só digo uma coisa, divirtam-se ouvindo.